Fala galera, Diogo, da JonesBazar.com, nos Estados Unidos, tá? Galera do Brasil, Europa e Canadá, onde você estiver no mundo. Galera, vou falar pra vocês aí, rápido e repetidamente, tá? Sobre os perfumes da Fragancex.com Pra quem quer comprar no meu site, tá? Os perfumes já estão cadastrados no site, tá? Da JonesBazar.com, você pode pagar os perfumes com o boleto bancário, tá? E também com o Paypal. Se você não tem cartão, galera, você vai lá no site, faz o check-out normal, calcula o valor do frete pra você, tá? No Brasil ou no mundo, tá? Eu mando pra qualquer lugar do mundo. Você pode calcular o frete, tá? Direto no site, tá? E fazer o check-out via boleto, tá? Não tem cartão, não se preocupe, faz o check-out no site, tá? E paga via boleto, tá? E o mais importante de hoje, tá? Todos já sabem que eu vendo, tá? Os valores de perfumes é atacado da Fragancex. Você pode fazer a sua conta na Fragancex.com também, mas os valores são bem superiores, tá? Os valores que é vendido no meu site e na minha conta de atacado, tá? Galera, a dica é o seguinte, tá? Eu configurei lá no site, tá? Vou pegar aqui mais dois perfumes aqui, tá? Lá no site tem quatro perfumes, tá? Com priority mail a 39,90 dólares. Tá vendo? São quatro, tá? Perfumes a 39,99 dólares, tá? Com frete de até 12 dias, tá? Isso fora da época de Natal, tá? O importante é que eu cadastrei também, tá? Até quatro perfumes, tá? A 39,99 dólares, tá? Eu fiz um cadastro também de priority mail, tá? Pra 20 perfumes, tá? Se você quer que você vai comprar 20 perfumes por priority mail, Seria uma caixa mais ou menos dessa aqui, grande, tá? Essa aqui é uma caixa de perfume, tá? Da Fragrancex.com, da de um cliente também, tá? Se você quiser comprar 20 perfumes, o frete é somente 83 dólares, tá? Quando você fizer o cálculo do frete lá no site de 11bazar.com, tem três tipos, tá? De frete, tem um express, tem priority mail sem desconto, E agora eu incluí, tá? O priority mail com desconto, batendo 83 dólares, tá bom? Até 20 perfumes, tá bom? 83 somente, tá? Você vai ver os valores de cada um, tá? O valor antigo de priority mail e o valor novo, embaixo, tá? De 83 dólares, tá bom? Você pode pedir até 20, pagando somente 83 dólares, Que vai dar uma merreca bem pequena, tá bom? Essa é a dica. Eu fiz o vídeo pra falar sobre isso, sobre o frete. De até 4 perfumes, 29,99. E a caixa com 20 perfumes, tá? 83 dólares, tá? Então vale muito mais a pena, você vai economizar muito mais, E vai ter mais lucro, tá? É Fragrancex.com, você pode pedir, tá? O orçamento pelo e-mail, mas pelo e-mail não tem o desconto. O desconto é somente a compra válida direto no site, tá bom? Porque quando você faz o orçamento e vem o e-mail, tá? Você perde, faz a gente perder um pouco do tempo da galera pra fazer o orçamento. Então vai direto no site, compra os perfumes. Os meus perfumes que estão no orçamento do e-mail estão cadastrados no site. Tem mais de 5 mil perfumes no site cadastrados. E se não tiver o perfume cadastrado no site, manda o e-mail pra mim. E fala o código que fica aqui, tá? Que seja na tua lista do Excel ou também na Fragrancex.com E passa o código e o nome que eu cadastro pra você. Que você pode comprar a partir do site com valor inferior, tá? De priori de e-mail, ainda mais barato, tá? Pra sua economia e pra quem também revende, tá bom? O perfume tem enviado aí na base aí de 40, 50 caixas por semana. Tá? Eu vendo pro Brasil, eu vendo pra Europa também. Então compra aí galera, da Fragrancex.com. Pode pedir orçamento pelo e-mail, mas o frete vai ser mais caro. Se você quiser, você pode comprar, tá? Direto no site. Com o frete ainda mais barato, tá? A senha de lisa, tá? Aqui pra Jones Bazar, tá? E o envio pra você ainda mais rapidamente, tá bom? Se comprar via boleto, não se preocupe, tá? Que eu vou mandar pra você o boleto via e-mail. Então o nome do boleto é Câmbio Real, tá? Você vai acessar o CâmbioReal.com Com o seu CPF, tá? Com o seu usuário e senha. Você vai fazer o pagamento pra eles, é um site seguro. E o site do CâmbioReal vai transferir a grana pra Jones Bazar depois de 5 dias, tá? Mas geralmente eu faço a compra, tá? No segundo dia útil, quando é o valor. Quando o valor fica disponível pra Jones Bazar. Que o pagamento foi efetivado de vocês com sucesso, tá bom? Galera, vai no site aí. Vou deixar o link dos perfumes aí embaixo aí, na descrição do YouTube. Se você tiver uma dúvida também, pergunte, tá bom? Se você gostou, dê um joinha. Se inscreve no canal da Jones Bazar. Fica nesse canto aí, ó. No seu computador, tá bom? E é isso, galera. Se tiver alguma dúvida, pergunta. O link dos perfumes estará aí embaixo, tá? Pra homem e pra mulher. Aí embaixo na descrição do YouTube, tá bom? E o frete, eu fiz um esforço pra vocês. Pra vocês pagarem ainda menos, tá? Pra vocês terem economia, tá? Pra economia no seu bolso. E na hora de vender também, se navagar mais um pouco, tá bom? Então, dúvida, me chame, deixe seu joinha, se inscreve no canal da Jones, tá? E é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Um abraço. Tamo junto. Valeu. Um abraço. Valeu. Tchau. 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 Tchau.